O meu sonho é chegar aos 10 mil inscritos Eu comecei a gravar vídeo com 17 anos com o intuito apenas de recordar memórias e momentos Tô esperando o Léo sair do banheiro que ele tava cagando E tô nervosa porque eu acho que a gente já fechou 10 mil, não tenho certeza Mas eu tô pelo celular do Léo e eu tô aqui Tipo assim, amor, sai desse banheiro logo que a gente precisa ver Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem, amor, pelo amor de Deus Ai, eu quero a câmera, meu pai Vem, quer dizer o celular Vem, vamos ver juntos Tu é muito alto Podia segurar a câmera, né, porque tu é alto e eu não Gente, eu tô aqui com o bom e o som, ele já saiu do banheiro, demorou uma eternidade E a gente vai ver no celular dele Se já chegamos a 10 mil inscritos, eu tô muito nervosa Tô fazendo uma gritaria no apartamento, mas 10 mil não é todo dia, né Então, tô nervosa Vamos lá, meu amor, vamos lá, vamos lá, tô falando tudo errado já Ai, meu Deus, me canta, me canta, me canta Chegamos a 10 mil inscritos 10 mil, o que são 10 mil pessoas, amor? Não sai de chorar, sei Meu Deus Gente, 10 mil, 10 mil inscritos Vocês, nossa, vocês são tudo Vocês fizeram esse canal crescer, nós estamos aqui graças a vocês Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, sério Meu Deus, o som Mata aqui, mata aqui, 10 mil 10 mil, olha isso 10 mil, não Eu não vou dormir hoje, eu não vou dormir Um choque, 10 mil inscritos, obrigada Gente, eu amo muito vocês Deus, Deus vocês, a vida Nossa, sério, quantas vezes eu já pensei em desistir Mas a palavra que eu tenho pra vocês A frase que eu tenho pra deixar pra vocês é Não desistam de sair de vocês Porque pra Deus nada é impossível E são 10 mil inscritos Desviu, desviu Olha isso, gente Estamos aqui Memorando 10 mil inscritos E eu tô eufórica, gente Muito obrigada Beijo, amo vocês O canal começou a ser guiado por Deus E tomar rumos diferentes Onde eu comecei a compartilhar um pouco mais Sobre a minha vida particular E relatar um pouquinho sobre as tentativas de engravidar Eu sempre pensei que quando eu quisesse engravidar Eu faria assim e aconteceria Eu nunca pensei que eu fosse precisar Passar por essa espera de Deus na minha vida E... É negativo Enfim É isso Jesus sabia que era necessária a dor Que era necessário que ele padecesse Porque por trás disso tinha todo um propósito E é esse o ponto que a gente não consegue ver Gente, pra variar Já desabei aqui Já chorei E queria dizer que eu tô muito feliz E queria agradecer a cada um de vocês Porque sem vocês Eu vou levar Jesus Eu vou levar Jesus através de cada vídeo O inimigo queria tirar toda essa felicidade, mas ele não conseguiu, tá? Envergonhamos o inimigo mais uma vez, como diz a Fábio. Tô muito feliz, muito obrigada de coração. Eu não sei nem como agradecer a vocês. Não sei como vai ser esse vídeo de agradecimento aos 10 mil, mas queria compartilhar isso com vocês. Muito obrigada.